onze horas em ponto. Rádio Tabajara eleições dois mil e vinte e dois. A cobertura mais democrática da Paraíba. Onde ouvintes da Rádio Tabajara e internautas que estão acompanhando nossa transmissão em áudio e vídeo através do Facebook e do YouTube. A Rádio Tabajara está dando continuidade às entrevistas com os candidatos ao governo da Paraíba. A ordem das entrevistas foi definida em reunião com representantes de todas as chapas. As perguntas serão feitas através do sorteio de temas aqui ao vivo e contaremos é claro com participações de jornalistas da Rádio Tabajara e do jornal A União. Cada convidado terá quarenta e cinco minutos para falar sobre diversos temas e detalhar seu projeto de gestão registrado no Tribunal Regional Eleitoral. Estamos recebendo hoje o candidato Pedro Cunha-Lima do PSDB. Aqui na bancada estamos eu, Ivina Souto e Giza Veiga e contaremos também com participações dos repórteres Judivan Gomes e Petrônio Torres da Rádio Tabajara e do Jornal A União. Pedro Cunha-Lima tem trinta e quatro anos de idade, é advogado, está em seu segundo mandato consecutivo como deputado federal e é candidato ao governo da Paraíba pelo PSDB. Os eleitores também participam da nossa sabatina enviando perguntas para o WhatsApp da rádio através do número nove oito um vinte e oito dez cinco cinco. E antes de começarmos essa batina de fato, nós vamos falar um pouco mais sobre o formato da entrevista que começa agora e segue até as onze horas e quarenta e cinco minutos. O candidato poderá responder as perguntas livremente, mas para que o tempo seja melhor aproveitado, recomendamos que as respostas não sejam muito longas para que possamos abordar mais temas. Refostamos aos candidatos a solicitações pessoais e de informações falsas. Sobre fake news, assim como informado previamente, afirmamos que o serviço de checagem da veracidade das informações foi montado pela nossa produção para averiguar e se necessário, posteriormente, publicizar em nossos meios eventuais retificações. Bom dia candidato, seja bem-vindo à Rádio Tabajara. Bom dia Giza, bom dia Ivina, cumprimentar Judivan, Petrônio, todos que nos acompanham neste instante, um prazer poder falar pelas ondas da Tabajara, é um espaço importante de promoção da nossa cultura, né? Chegando aqui eu já vejo uma ilustração, né? No muro de fora, belíssima também aqui internamente, aqui na parede ao meu lado esquerdo, uma foto de Totonho, um grande talento, né? paraibano, são pessoas que a gente precisa se orgulhar de produzir cultura na nossa terra, além de Totonho, né? Seu Pereira, Falcão, Chico Limeira, Guga Limeira, Natália Belar, Sofia Gaiuso, enfim, muita gente boa, então eu sou daqueles que quero ver a nossa cultura ganhar espaço e é um prazer por essa razão poder falar pelas ondas da Tabajara, fica aqui à disposição pra gente ter essa conversa, debater a Paraíba que a gente quer ver a partir do ano que vem. Então vamos sortear o primeiro candidato, falar sobre ações sociais não dá pra dissociar nesse momento da pandemia que ainda estamos vivendo e foi um grande desafio conseguir ou tentar auxiliar as pessoas em vulnerabilidade e o aumento de pessoas nessa condição devido às condições que a pandemia trouxe realmente dificultando a vida de muitas pessoas. Que projetos o senhor tem, caso seja eleito, para pessoas em situação de rua? Olha, Giza, Ivna, veja, é inconcebível a gente parar pra imaginar que a gente está no século 21, 2022, o mundo com tanta tecnologia nova, gerando riqueza numa velocidade cada vez maior e ainda hoje tem gente que não tem um prato de comer, tem gente que não tem água na torneira. Quando você acordar, se você tiver água na sua casa, se você abrir a torneira, se tiver água, saiba que aquele instante que você vive diariamente, que é um instante pra você normal, isso não está na realidade de muita gente. A gente vive um drama social inconcebível. Inconcebível. Eu não posso estar a essa altura do campeonato com metade de uma população sem saneamento básico. E aí você coloca muito bem, né? A pandemia vem e agride ainda mais quem já vivia numa situação muito difícil. Muitas pessoas perderam o emprego, a gente vive um instante em que não se tem o básico, duas de cada três crianças na Paraíba estão fora da creche, porque não tem vaga. A realidade social é muito dura. Então, é, é, diante de uma realidade tão catastrófica, não tem como eu não me convencer de algo diferente, que o modelo está errado. Não é uma política pública específica. Beleza, vamos fazer uma política pública de segurança alimentar, né? Ao invés de dar só o almoço, dar o almoço e a janta, né? Retomar o programa do pão e do leite, que além de entregar comida pra quem precisa, fortalece uma vocação nossa, pra quem cria ali uma cabra, uma vaquinha, né? Pra fortalecer a geração de emprego e renda também, vamos fazer uma política pública nessa direção. Mas se a gente não atacar o modelo, enquanto só eu estiver falando que tá fora de lugar o orçamento da Assembleia Legislativa pra trinta e seis deputados ser de trezentos e trinta e nove milhões de reais, um orçamento este maior do que o orçamento da Universidade Estadual pra uma comunidade acadêmica de mais de vinte e uma mil pessoas e só eu vou ficar falando sobre isso? Será que só eu tô vendo que isso tá errado? Tem que atacar o modelo, a gente tem hoje um poder público que ainda funciona, né? Loteando espaços, está na cara de todo mundo, tem uma adesão política de prefeito tal, aí começa a comer um pedaço do orçamento, todo mundo tá vendo isso e isso agride o povo que não tem nada. Quando você vê uma pessoa na rua sem nada, saiba que esse modelo que a gente precisa atacar é exatamente aquilo que agride quem tá ali. Então eu vejo, eu tenho muita disposição de questionar um pouco mais o funcionamento de modo geral das coisas, pra que a gente possa ter uma ação social efetiva, não adianta ficar enxugando gelo, que é o que acontece hoje, né? O tempo passa e o filme se repete, pessoas que não tem nada continuam sem nada e aqueles que já estão numa situação de privilégio, inclusive eu me incluo nesse caso, né? Continuam nessa situação, né? De privilégio, é uma desigualdade que machuca muito nosso estado, a gente precisa, né? Uma mudança mais profunda no funcionamento das coisas. Vamos ao próximo tema. Giza sorteando o tema pra fazer a pergunta ao candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB. Esporte e lazer. Bom, incentivar esportes traz uma série de benefícios aos jovens, né? Em termos de saúde, distanciamento de alguns problemas sociais, como drogas, criminalidade, etc. O que que o senhor pretende fazer para desenvolver ainda mais os esportes? É, Giza, se você imaginar, e essa deve ser a prioridade do foco central, né? De toda ação na política, no governo, numa comunidade onde tem a presença do tráfico intensa. E ali na comunidade tem pessoas de bem querendo tocar um projeto de vida, querendo cuidar da família e tem que lidar com aquilo. Voltar pra casa do trabalho, eu me refiro a aviaristas, trabalhadores de modo geral, né? Nesse ambiente controlado pelo tráfico, é uma realidade muito dura. E o esporte, ele funciona justamente como um espaço de proteção, como você muito bem pontuou. Você pega uma criança ali que vai ser assediada pelo tráfico em algum momento, né? Porque muitas vezes o traficante usa, inclusive pessoas de menor pra poder aparelhar esse funcionamento e você puxa pro esporte e oferece um espaço, né? Pra que essa criança possa ser feliz naquele instante e possa se proteger, né? Dessa realidade muito dura. Então, uma das ações que a gente quer fazer, que é o que eu já faço como deputado federal, é fortalecer projetos sociais que querem cumprir esse papel, mas não tem apoio do poder público, tem muito voluntário, né? Em Campina Grande eu visitei um professor, Nitor, e eu perguntei ele com a vocação de servir, de querer pegar a garotada, a criançada pra poder tocar um projeto social e eu perguntei ao Nitor, o que é que tu precisa pra ampliar esse teu projeto? Porque ele atende dez crianças, queria atender muito mais, mas não consegue, ele falou, pai Pedro, o que eu preciso aqui é de kimono e de tatame. O que é que custa o poder público? Pegar um pedaço do orçamento pra entregar kimono e tatame pra esse projeto. Coloquei uma emenda em parceria com o vereador Carlão, aqui de João Pessoa, que é muito ligado às artes marciais, a esses professores todos, né? Que fazem esse trabalho pra gente fortalecer esse terceiro setor, que cumpre um papel importante. Esse é um ponto. Um outro ponto, e aí eu vou voltar pra encerrar ao modelo. Sabe quanto é que foi o orçamento do Bolsa Esporte na Paraíba este ano? O orçamento do Bolsa Esporte, é o principal programa pra, né, ajudar os nossos atletas. Um orçamento de três milhões de reais, pra atender um pouco mais de trezentos atletas, três milhões. Sabe quanto é que foi a Feira da Granja, Granja Santana? Um lugar que tem que deixar existir, não é possível que só eu ache isso. Minas Gerais, o governador já transformou a residência oficial num parque, pronto, avança, atualiza a mentalidade, troca o chip, né? Que a Feira da Granja custou mais de um milhão de reais. Ou seja, a Granja Santana custa mais ao orçamento público do que todo o orçamento do Bolsa Esporte. Ou a gente encara esse negócio de frente, ou a gente bota o dedo na ferida, ou a gente tem uma coragem pra refundar o governo do Estado, ou então a gente não vai conseguir, né, encarar o desafio de frente dessa realidade. Então, na minha visão, né, ter essa mudança de funcionamento, né, refundar o poder público pra poder valorizar o esporte com um orçamento maior do que esse orçamento de três milhões de reais, né, lembrando da Assembleia de trezentos e trinta e nove. O do Bolsa Esporte é de três milhões. Não posso ser convencido que está correto. Que projetos o senhor traz pra o esporte amador. Em algumas áreas, a gente sabe que na cultura, na Paraíba, o maior destaque acaba sendo pro futebol. Sim. Paraibano, futebol profissional, mas tem vários outros clubes que não estão na primeira divisão ou na segunda, estão lá na base. E outros esportes que não são tão comuns, mas que tem atletas, tem pessoas treinando todo dia. Fortalecer espaços e ajudar com equipamentos e quando eu falo ajudar com equipamentos não é coisa complexa não, é bola, é rede, é um padrão. Eu fiquei feliz da vida, Ivna, que eu tava em Juazeirinho, na zona rural e daqui a pouco lá vem um ônibus, né? Uma galera vindo de futebol feminino e a gente também tem que fortalecer o futebol feminino, o futebol, né? Que é um patrimônio brasileiro, muitos, muito, por muito tempo, ainda hoje, predominantemente masculino, mas é bom ver as mulheres aqui, eu tô num momento feliz da vida também, né? Porque eu geralmente estou arrudeado de homem e aqui tô ao lado de duas mulheres, né? Então, então é fortalecer o esporte amador, né? É equipando lugares e fortalecendo espaços, né? Campo de futebol, né? Quadras, né? A Granja de Santana vai virar um parque público. Eu não sei se a partir do ano que vem, se eu me eleger governador, a partir do ano que vem a gente já abre a granja pro povo e ali existirão novos equipamentos de esporte, pra que as pessoas possam espaços públicos de esporte. Essa é a minha intenção e a gente tem uma compreensão que é um espaço importante pra um avanço social que nós precisamos. Vamos sortear aqui o próximo tema a ser questionado ao candidato Pedro Cunha-Lima e o tema desta vez é transparência pública. Candidato, as ferramentas de transparência pública que são disponibilizadas hoje com acompanhamento de tribunais de contas, de ministério público, casas legislativas e gestões públicas municipal, estadual e federal também já tem seus mecanismos. O senhor acha que esses mecanismos de transparência hoje são suficientes e alcançam a população? A população consegue acompanhar de perto e consegue chegar nesses números? Eu adoro esse tema Ivna, porque a transparência é o mecanismo mais simples e eficiente pra combater ao mesmo tempo a corrupção e a ineficiência. Se você tem uma transparência real, se você tem coragem de se mostrar de verdade, você diminui o aparato de fiscalização porque ali já vai estar funcionando no automático. Se eu me eleger governador, a gente vai ter um foco absoluto de ter um governo absolutamente transparente. Pra isso eu já tenho uma ideia que é chamar o pessoal da Universidade Federal de Campina Grande, que já faz um trabalho muito competente, tem a coragem de entregar a chave, vai lá, mostra tudo. A partir desse instante, Giza, no momento em que alguém chegar perto de mim com alguma conversa fora de lugar, querendo levar alguma vantagem, a minha resposta vai ser fácil. Meu irmão, você tá ficando doido aí. O povo tá vendo, isso aí vai pra um site, agora uma transparência ativa, esses mecanismos que existem hoje, né, são atrasadíssimos, precários ao extremo. Quando eu vejo, quando eu entro no site, eu faço um convite a quem tá nos acompanhando, entre no site de transparência do governo do estado. Veja se você aguenta ficar ali dez minutos. Veja se você consegue entender alguma coisa que tá ali. É tudo feito pra se esconder, é tudo feito pra enganar as pessoas. Eu mencionei o orçamento da Assembleia. O orçamento da granja. Procure você, porque pra achar esse orçamento da granja, você tem que contratar uma equipe de especialista pra poder ter que colocar CPF. Isso não serve só pra política, não. Isso tem que ser no poder público de modo geral, né, no poder judiciário, no ministério público, não é do povo, né, o poder não é mano do povo, a gente não vive numa democracia, o orçamento não vem do trabalho duro. E como seriam as suas ferramentas? Uma transparência ativa, né, que você entra no site facilmente e você consiga ver quais são as obras que estão em curso. Quais são os imóveis alugados pelo governo do estado? De quem? São de quem? São alugados a quanto? São alugados pra quê? Secretaria de Educação, vamos lá. Entra lá, secretaria. Cadê os funcionários? Ganham quanto? Fazem o quê? Quais são os contratos por dispensa de licitação? Inexigibilidade de licitação. O poder público ele pode contratar, em alguns casos, sem licitar, sem uma concorrência, por escolha livre dele. A gente tem que ter um olhar de perto disso. Quais são as empresas contratadas por estar na mesa? Um programa importante pra oferecer, deve ser aprimorado. Mas quais são as empresas? Foram escolhidas como? A gente não tem resposta nenhuma. Então a gente tem que ter um site onde ali você tem uma transparência ativa, que o cidadão, ele entra, ele compreende o que tá acontecendo no governo do estado. Assembleia Legislativa, esses trezentos e trinta e nove milhões de reais, estão indo pra onde? Nem eu, nem você, nem ninguém consegue responder facilmente porque tá tudo escondido. Então basta, não é difícil, basta querer se mostrar de fato. É uma questão de decisão política. Hoje a gente não tem uma transparência de fato, né? E eu acredito, uma das coisas que me dá vontade de governar o estado é ter uma ruptura em termos de transparência. Como a população participará do seu governo caso o senhor seja eleito? Que ferramentas de participação popular serão criadas? Olha, hoje a gente tem muita tecnologia, quando você entra em uma farmácia, tem chance de você no caixa ter ali um, é um quadradinho que tem cinco bolinhas pra saber se você foi bem atendido. É uma bolinha vermelha e vai amarela no meio e verde e tal. E se você não foi bem atendido, você aperta no vermelho ali. E aí eu tive a curiosidade uma vez, Gisa, de perguntar pra funcionária da farmácia e aí, se tiver aqui um vermelho, o que que acontece? Tem alguma coisa? Ela fez, tem. Chega uma gerência aqui pra entender o que tá acontecendo, pra cobrar resultado, pra exigir que a gente melhore a maneira de atender os nossos clientes, pra que a gente seja bem avaliado. O que é que tá faltando pra ter um negócio desse no Detran? Bota um negócio desse nos órgãos da repartição pública, o cidadão chega lá e aperta. Se foi mal avaliado, aí cabe ao secretário, ao algum gerente, ao próprio governador entender o que é que tá faltando, o que é que tá acontecendo, porque o cidadão tem que ser tratado como um cliente, tem que ser bem tratado, não com essa má vontade, porque você já tem que parar a sua vida pra poder cumprir uma obrigação que o poder público exige, né, uma série de coisas que tem que ser digitalizado, inclusive, muita coisa como o Rio Grande do Sul fez e conseguiu concentrar muitos dos serviços públicos pra você resolver na sua casa, né? Mas vamos lá, se eu coloco esse, esse, é um atipamento muito simples, né? E por que demora tanto pra chegar no serviço público? Isso é uma forma de fazer o cidadão colaborar, né? Botar um portal de transparência ativa, isso é uma forma de convidar o cidadão pra que ele, né, colabore, né? Chamar as pessoas, né? Hoje a gente tem várias ferramentas, segurança pública, né? Se a gente tem ferramentas que o próprio cidadão pode alimentar pra permitir que a nossa polícia tenha mais dados, porque inteligência se faz com o quê? Com dados. Se você tem dados, você pode traçar uma política pública com foco, né, pra poder ter o resultado. E, e, e você chama o cidadão pra ele fazer parte da, desse processo, alimentando, né? Em Pernambuco teve, né, um, um, ação pra que todo mundo cadastrasse o e-mail, que é o número que cada, como se fosse um chassi do celular, e aí no momento que ele, que o seu celular era roubado, você ia no site e apertava um botão e a polícia já começava a rastrear, rastrear de imediato onde é que tá o celular. Isso é chamar a população pra colaborar. Enfim, tem várias ferramentas, basta, né, querer repartir, eh, esse, esse desafio que é fazer com que o Estado possa crescer. Vamos ao próximo tema, são onze horas e dezenove minutos, Gisa tá sorteando, tema para a próxima pergunta ao candidato Pedro Cunhalima do PSDB. Meio ambiente. Recentemente o Jornal União publicou uma matéria especial sobre o aumento do desmatamento aqui na Paraíba. É um problema nacional, mas a reportagem focou no desmatamento no Estado. Foi um aumento leve, mas de qualquer forma está havendo um desmatamento. Como é que o senhor pretende frear esse problema? Tem uma fiscalização rigorosa nesse sentido, mas uma fiscalização que ao mesmo tempo também, Gisa, possa, né, se decidir o que pode e o que não pode. Eu estive ontem com um empreendedor do, da área da geração de energia solar. E aí falando em meio ambiente, também eu me pergunto por que demora tanto tempo pro governo do Estado se valer dessa janela de oportunidade, que é utilizar a geração de energia limpa, geração de energia solar, energia eólica, pra diminuir a conta que o governo do Estado gasta com a energia, uma conta de trezentos e vinte milhões de reais por ano. Ao mesmo tempo, você faz uma economia no orçamento que tá cada vez mais difícil fazer gestão. Qualquer gestor lida com o desafio de ter a despesa toda vinculada, são despesas obrigatórias, você tem um pedaço muito pequeno pra investimento, que é o que que é o que você consegue reformar a escola, enfim, investir em saneamento básico e melhorar o funcionamento dos hospitais e tudo mais. Então, também se valer dessas novas possibilidades, e aí pra resgatar o que eu ia comentar, e esse empreendedor disse que na Paraíba é o lugar mais demorado pra se ter uma resposta. Se você pode ou não pode fazer o empreendimento. Porque se você tem uma área de preservação e não pode construir nada ali ou fazer qualquer empreendimento, que o investidor tenha a resposta rápida. Amigo, aqui não pode, pronto. Que ele não fique passando um ano, dois anos, três anos, quatro anos, esperando se pode, se não pode. Porque isso também, a gente também tem que cuidar, tem que cuidar do meio ambiente, tem que cuidar também do desenvolvimento econômico, as pessoas precisam de emprego. Então, então, proteger o que tem que ser protegido, e isso é uma bola da vez mundial, proteger o meio ambiente, nunca fez tanto sentido na história da humanidade proteger o meio ambiente como nos dias de hoje. Investidores exigem isso, e a gente consegue atrair pessoas, está tendo uma consciência ambiental maior a nível de mundo. A gente tem uma oportunidade de preservar esse patrimônio nosso, mas fazer isso com eficiência também, né, pra que não fique uma fiscalização que que não sabe se decidir e se aproveitar dessas oportunidades, né. Eleito governador, tem uma decisão já tomada também, a Paraíba, o governo do estado, vai passar a usar energia solar, pra amenizar sua conta e pra fazer, pra cumprir com uma obrigação ambiental. São onze horas e vinte e três minutos, vamos chamar pra sortear aqui um tema e fazer uma pergunta ao candidato, nosso repórter Júlio Ivan Gomes, aqui da rádio Tabajara, repórter de política. Muito bom dia, Irna, bom dia, Giza, bom dia, candidato, bom dia a quem nos acompanha. O tema sorteado é desenvolvimento rural e a gente sabe que há muito problema com relação a fazer com que o homem do campo, ele fique no campo, produza e com isso beneficie a gente que está aqui na cidade, candidato, o que é que propõe o plano de governo do senhor, caso seja eleito para levar uma política no sentido de desenvolver esse setor e fazer com que não haja o êxodo rural. Olha, Júlio Ivan, acertar na agricultura é uma obrigação de todos que compreendem a fotografia do nosso estado, né, do hoje. Muita gente na Paraíba vive, depende da agricultura, sobretudo da agricultura familiar. Então, ter políticas públicas de beneficiamento, fazer parcerias com os municípios pra que haja um maquinário, que possa ajudar a zona rural de cada município a construir um barreiro, um pequeno açude, isso ajuda demais. A gente teve um programa federal importante, que levou essas máquinas aos municípios, que foi o PAC, que teve várias edições, mas que, de certo modo, paralisou e cabe ao governo do estado chegar junto nessa direção, distribuir sementes, comprar aquilo que é produzido aqui, fomentar. A gente também vive um momento muito interessante pra se fortalecer a economia local. É importante valorizar o que é produzido aqui, consuma o que é feito aqui, paraíba produz mel de excelente qualidade. Tem o nosso abacaxi, que é um patrimônio que deve, inclusive, ser exportado até pra fora, como Petrolina faz. Petrolina é um exemplo. Aqui é uma cidade vizinha, Pernambuco. A gente tem hoje tecnologias como a irrigação de gotejamento, cria uma linha pra poder dar acesso a essa tecnologia. Então, chega junto e retomar programas, como o programa, né? E aí, já puxando pra agropecuária também, o programa do pão e do leite. Você dá segurança alimentar e fortalece uma cadeia de produção. Então, acertar na agricultura é fundamental. Recentemente, é mais um espaço que foi ocupado por distribuição política, se vagou o espaço da Secretaria de Agricultura, ao invés de ouvir o setor, de chamar um técnico, não. A velha prática de utilizar como um instrumento político, inclusive teve uma carta e uma organização ligada ao setor fazendo um protesto, porque ninguém aguenta mais essa brincadeira de você pegar um área importante e ficar fazendo só política. A gente quer fazer agricultura com quem é do setor para poder ter resultados positivos. Petrônio Torres, do jornal A União, é o próximo jornalista a sortear um tema e fazer uma pergunta ao candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB. Bom dia, candidato, bom dia, Ivina, bom dia, Gias, bom dia a todos os amigos, companheiros que estão aqui. O tema é segurança, Calil, mano. Candidato, caso seja eleito governador do estado da Paraíba, o que é que o senhor pretende fazer? Pretende ampliar, já vi algumas entrevistas do senhor, o senhor falando que pretende ampliar o número de de policiais, mas além de ampliar o número de policiais promovendo através de concurso, o que é que o senhor pretende fazer, além desse setor, desse quesito que o senhor já já citou? Tem dois pontos básicos, Petrônio, que é o que todo todo governo no país inteiro faz, no mundo inteiro. É uma lógica fácil de entender. Se a população cresce, o contingente policial tem que crescer junto. Isso é uma lógica histórica, é uma curva histórica, na história do governo do estado da Paraíba, o contingente policial foi crescendo, enquanto a população vai crescendo também. O que é que a gente vive hoje? O contrário. Aí é não fazer o básico, aí é não querer acertar, porque se em 2011 eu tinha mais policiais efetivos na ativa do que eu tenho hoje, se em 2011 a população era bem menor do que é hoje, então é claro que isso não vai dar certo. Então é preciso insistir nessa tecla, porque esse é um erro crasso. É bizarro você não fazer o elementar, que é aumentar o contingente policial. Depois a Paraíba não pode pagar o pior salário do país. Eu preciso ter um servidor público, as pessoas querem sair de casa com vontade de acertar, de fazer um trabalho bem feito, de entregar o seu melhor. Todo mundo tem uma contribuição a dar naquilo que se propõe a fazer. Agora, se eu pego esse servidor e massacro ele numa carreira desrespeitada, o pior salário do país, é claro que ele vai ficar desestimulado, que ele não vai oferecer tudo que ele pode oferecer. Então eu tenho que ter uma nova carreira. Eu tenho que devolver o direito do nosso policial de se aposentar. Eu tenho um concurso em curso, um concurso em curso, tem um concurso em andamento da polícia civil pra mil e quatrocentas vagas, ocorre que já tem oitocentos policiais que estão aptos a se aposentarem, só não assim o fazem, porque se exercerem esse direito vão perder quase cinquenta por cento do salário. Isso é motivo de protesto, a polícia paraibana foi pra rua no começo do ano, gritar, dizer não, não dá mais nenhum. Então, corrigir essas premissas básicas é fundamental, não se acerta na segurança, não tem investimento em inteligência, em tecnologia que dê certo, se eu tiver massacrando um policial desse jeito. Mas depois que corrigir isso, investir em tecnologia, ter um ambiente de coleta de dados robusto pra poder construir políticas públicas com estratégia. Hoje a gente tem ferramentas como, por exemplo, é acoplar uma câmera no fardamento do nosso policial que tá na rua fazendo a sua ação. Isso já se mostrou eficiente, protege o cidadão e ali tá toda hora. A Tenente Rebeca divulgou muito isso, porque ela tem inclusive um canal no YouTube que é feito através desse equipamento que é instalado no fardamento. Isso não é um investimento do outro mundo. Então, investir nessas ferramentas, equipar bem a polícia, formar bem a polícia, pra que a gente tenha um resultado em segurança. Agora, só pra finalizar, não adianta querer fazer segurança sem atacar a raiz do problema. Enquanto eu não estiver ensinando a nossa criança a ler e escrever na idade certa. Enquanto não tiver vaga de creche. Enquanto eu não tiver aprendizagem. No final do ensino médio, os que terminam, 96% não aprenderam matemática. Então, se eu não conserto essa realidade educacional, não vai dar pra controlar, como a gente pode, os números de segurança. Falando sobre esse tema, tem uma pergunta que eu venho fazendo aos candidatos que passam aqui pela nossa sabatina, que é em relação ao número de pessoas civis que compram armas no Brasil hoje. Armas legalizadas e que, por vezes, acabam parando nas mãos da ilegalidade também. E é um número maior do que se tinha antes e muitas dessas pessoas, por vezes, não tem um treinamento suficiente, mesmo conseguindo comprar arma legalmente. Às vezes, são armas de grande porte. Como o senhor avalia isso e como lidar com essa situação? Que é nacional, não é uma questão estadual essa questão, mas tem vários estados que estão lidando também com projetos em casas legislativas pra diminuir impostos que são importantes pro estado pra poder comprar arma, pra facilitar essa compra de armas. Como lidar com isso enquanto candidato? Eu vejo um cidadão que não aguenta mais ser refém da criminalidade. É ruim quando a gente fracassa o poder público, que é quem deveria cuidar da situação. É muito ruim. Mas não acaba gerando um outro problema também? Aí é onde eu vou chegar. Mas, primeiro, eu preciso dizer que eu entendo o sentimento do cidadão que quer se proteger. Porque a gente tá entregue à criminalidade. Porque pra bandidagem não tem controle, né? A bandidagem não compra arma na hora que quer, do jeito que quer, enfim. Então, existe um cidadão que ele não aguenta mais. E é por isso que aumenta, não apenas, né, essa compra de arma, mas um sentimento tá aumentando. Das pessoas, parte delas, quererem se proteger. Eu sou o cara, Ivna, da educação. Eu acredito que a resposta não são armas, são livros. Se tem alguém que defende, na resposta da segurança, eu trouxe o tema da educação. Eu não acho que essa seja a resposta. A resposta é o poder público voltar a fazer a segurança pública com eficiência. E aí eu preciso ter um governo do estado que reaja a essa situação. Eu não posso ter um governador, que tem um secretário de segurança pública, que no meio de um protesto, chega pro policial e diz, ou aceita isso ou se não vai ser pior. Enquanto ele paga o pior salário do país pra esse policial. Então, se o poder público quer controlar, né, o civil com arma, antes disso ele tem que fazer a sua parte, a sua obrigação, porque aí ele se legitima. Aí ele, ele bota um contra-argumento. Olha, deixa comigo, a segurança que vai fazer sou eu, você não precisa comprar uma arma. Então, eu lamento muito essa realidade de país, como você coloca, esse sentimento que tá se espalhando e isso é mais uma razão pra gente reagir nesse quesito e fazer segurança pública com eficiência. São onze horas e trinta e dois minutos, estamos recebendo aqui dentro do Fala Paraíba, na Sabatina, que a Rádio Tabajara e o Jornal União estão realizando com candidatos ao governo da Paraíba e a gente passa por um segundo momento da nossa entrevista, que é trazer perguntas enviadas por eleitores com o tema livre e a gente vai ouvir primeiro a pergunta enviada por Adriana Nascimento, que mora aqui em João Pessoa. Eu queria perguntar com relação ao meio ambiente. Quais são os projetos do candidato em defesa do meio ambiente no estado? O que ser feito para sermos um estado mais sustentável? Eu toquei já alguns pontos sobre esse tema, Adriana, mas você me dá a oportunidade de falar um pouco mais dele. A gente tem que investir com urgência em saneamento básico. Tem que cuidar do meio ambiente. A gente tá recebendo as águas de São Francisco, veja que loucura, a gente tá recebendo as águas de São Francisco, a gente enquanto recebe as águas de São Francisco, em Monteiro, ela começa a ser contaminada com a água do esgoto. A gente ainda bota, a gente tá em 2022, certo? A gente ainda tá despejando o esgoto no nosso mar. É o básico isso, então tem que ter um investimento maior em saneamento básico. E quando eu entro nesse tema, né, que adoram fazer isso, né, porque como eu gosto de encarar as coisas de frente, eu não fico medindo palavras, o que é, o que é confortável, estratégia pra dizer ou não durante a eleição e etc e tal, né, agora mesmo teve uma votação da saidinha, né, que foi, disse, Pedro, vão lhe massacrar na eleição, vão dizer que você é a favor de bandido, que não sei o quê. Eu digo, meu irmão, a saidinha é pra, é pra um preso que ele já sai da prisão, do regime semiaberto. Não, mas não vão entender isso, as pessoas não sabem o que é regime fechado, o que é regime semiaberto, é muito mais fácil você votar, né, a favor e etc e tal, não tem essa ideia mais fácil. É lógico que se tem um tecnicamento, quando você debate, toda vez que eu comentei esse tema da saidinha com alguém, que eu tive dez minutos pra conversar, não teve um ainda, Giza, que não entenderam, que não se convenceu, porque se o medo da população é que o bandido saia, aquele que tá preso saia da cadeia e cometa um crime, saiba que ele já está saindo, porque ele já está no semiaberto, então não aumenta a criminalidade, isso é uma coisa, então voltando à questão do meio ambiente e ao saneamento básico. Eu tenho hoje um modelo que é uma estatal, a Cajepa, que tem um monopólio, que não tem capacidade de investimento pra que a gente faça saneamento básico como a gente deve. A gente ainda despeja esgoto nos rios, despeja esgoto no mar, não coleta o esgoto de quem precisa, não trata a água do esgoto, é um caos pro meio ambiente e ninguém quer falar sobre as possibilidades que a gente precisa avaliar pra poder fazer o saneamento básico chegar na ponta efetivamente. Então, se eu preciso de investimento privado pra fazer o saneamento básico, como eu tenho a obrigação de fazer, por que eu não vou falar sobre isso? Não, aí vão dizer que você vai privatizar a Cajepa. Meu amigo, eu não tô preocupado com o que vão dizer. Eu tô preocupado em fazer um debate público que nos aproxime das soluções que a gente precisa. Então, em termos de meio ambiente, a gente tem que ter saneamento básico, esse é outro ponto, não só de meio ambiente, mas de saúde pública, né, diminuir a mortalidade infantil, gente, é muita coisa atrasada porque a gente não consegue ter um saneamento básico, né, como como nós podemos. E, repetindo, né, no nosso governo, Adriana, teremos uma usina de geração solar, de energia solar, pra poder diminuir o custo em energia que o governo do estado tem e pra poder fortalecer essa que é uma tendência mundial, que é a geração de energia limpa. Falando ainda sobre o saneamento básico que o senhor tocou nesse momento, né, em relação a Cajepa, quais são as soluções e as possibilidades que o senhor traz no seu programa de governo, caso seja eleito? Atrair investimentos privados, pra mim, é fundamental. Já tá, tem uma frase de Einstein que diz que é uma insanidade você repetir as mesmas coisas da mesma forma e querer resultado diferente. Você não pode repetir tudo sempre igual e querer um resultado diferente. Já tá claro pra mim que a Cajepa sozinha não tem capacidade de investimento pra poder fazer. Qual foi o último investimento que a Cajepa fez? Pode puxar aí os municípios paraibanos. Foi de quanto? Aumentou em quanto o percentual de pessoas? Então eu preciso de dinheiro privado, não adianta. Ah, mas é privatizado? Não, é o dinheiro privado que cumpre uma função pública. Em Recife tem uma parceria público-privada pra construção de creche. O dinheiro é privado. A creche é pública. Qual é o mal nisso? Se o equipamento tá servindo a uma função social, uma função pública? Então tem que acabar com essa mania que privado é vilão. Privado, isso é uma coisa que deve, a gente deve colocar isso no passado. No passado já fez mais sentido ter essa divisão. O que é público é público, o que é privado é vilão. A gente tem obrigações públicas e pra isso a gente precisa de equipamentos públicos. Eu não sou um anarquista que quer que o poder público deixe de existir, não. Mas eu quero que a sociedade funcione melhor. E pra isso o investimento privado, pra fazer saneamento básico pra mim, é é indispensável. Isso não quer dizer que eu queira privatizar a Cajepa de todo jeito. Não. Eu quero que a Cajepa funcione, entregue resultado. Isso eu quero. Porque tudo que está no poder público pra mim tem que entregar resultado, tem que fazer sentido. Mas privatizar não. Eu preciso de investimento privado. Aí sim. Agora vamos a pergunta de Maria dos Anjos, que também era aquele de João Pessoa. Eu queria saber se ele ganhar para governador, se ele vai desativar a Rádio Tabajara do Estado. Porque segundo eu vi, uma pesquisa dele, ele falando, que era a primeira coisa que ia fazer. É muito triste isso. Maria, eu comecei aqui a nossa conversa justamente falando da alegria de poder falar, usando a expressão que está aqui na minha frente, pelas ondas da Tabajara. Eu entendo que esse é um espaço importante pra promover a nossa cultura. Mencionei alguns artistas. Eu acompanho a Tabajara. Inclusive, não sei se ainda tem um programa que agora em campanha a loucura é grande, mas eu acompanho, eu adoro o Valdonato. E tem um programa com o Valdonato. Ela tem uma energia única, né? E eu considero esse um espaço importante. Agora, aquilo que eu falava pra Cajepa serve também pra Tabajara, serve pra Assembleia, serve pra tudo. Eu tenho uma lógica, Maria, de que a gente tem um desafio social muito grande pela frente. E a gente ainda vê crianças na rua, a gente vê um garoto de 15 anos num sinal limpando o vidro pra receber uma moeda. E quando eu vejo esse menino limpando o vidro pra receber uma moeda, eu recebo a mensagem de que o orçamento público, ele não tá cumprindo a sua função como se deve. Então, esse olhar rigoroso pra que cada centavo de dinheiro público cumpra uma função social, deve existir. E a gente vai questionar. Quanto custa a rádio Tabajara? Tá servindo pra quê? Em que intensidade está se promovendo cultura como se deve? E vamos fazer esse debate público aberto, sem se esconder, sem receio. Não quero privatizar a rádio Tabajara, não tenho, não quero privatizar nada, eu quero que as coisas funcionem. Então, um espaço de promoção de cultura, Maria dos Anjos, vai existir. Eu acredito que esse espaço, né, pode ser como é hoje a rádio Tabajara, mas a gente vai abrir esse debate sem receio de polêmica, sem receio do que vai ser dito, né, pra que a gente faça com que as coisas existam fazendo sentido, que o nosso povo concorde com a existência de cada equipamento nosso. Eu gostaria de completar essa pergunta da Maria dos Anjos, falando sobre outra, outra unidade da EPC, que é o Jornal União. O senhor tem algum plano para o Jornal União? Mesma lógica. Vamos questionar, avaliar o orçamento, qual é a função que ele está cumprindo. Então, pode deixar de existir? A gente vai fazer um debate, Giza, sem, eu não tenho medo de mudar. Eu tenho isso, eu não tenho medo de mudar, porque o que eu vejo hoje é muito duro. A realidade, eu entro na, ontem eu entrei numa casa, de uma família que não tem energia, que abriu, você está na cozinha, não tem, não tem comida, tinha um pacote de cuscuz e só. Aí você vai num quarto, aí tem a realidade social, então o orçamento público é um orçamento sagrado. A talvez não deixar de existir. Talvez uma gestão mais eficiente atenda. E aí a gente questiona, né? Como é que está sendo gerido o orçamento do Jornal União? Pra poder fazer, é, é, a gente tem que ter essa responsabilidade, responsabilidade social com o todo. Essa é a minha intenção. Eu veja, eu não sou o cara que quero privatizar tudo, eu não sou aquele que quero, que as coisas deixem de existir. Eu entro aqui na rádio Itabajara, eu me sinto bem. Eu acompanho o programa de Valdonato faz, eu acho bacana, um artista nosso, tendo um espaço. Saibam que a minha intenção não é sair privatizando tudo pra deixar de existir, não. Agora eu quero que o orçamento público, né, seja executado com rigor, porque se tem um centavo que está indo excessivamente pra o Jornal União e que poderia deixar de ir pro Jornal União e começar a ir pra creche, pra abrir mais uma vaga, uma vaga de creche é mais uma criança, é mais um projeto de vida. E eu vou questionar isso em todos os espaços, seja na Assembleia, seja na Cajepa, seja na Tabajara, seja na Grã-Santana, seja no número de secretarias, seja nos milhões que são gastos com publicidade, porque eu vejo que está na hora da nossa sociedade como um todo, sobretudo nós, que temos o que comer todo dia, que temos uma cama pra dormir, que temos um trabalho, que temos, né, tudo que um cidadão merece ter. E a gente vê pessoas que não tem nada do que a gente tem, tá na hora da gente questionar um pouco mais sobre o que a gente tá fazendo. É o suficiente? Talvez não seja, talvez seja a hora de mudar um pouco mais, de questionar um pouco mais. Essa é a minha intenção. Por eu ter esse discurso, aí tem gente, ah, Pedro vai privatizar Tabajara, Pedro vai privatizar, não essa é a minha intenção. Minha intenção é que as coisas funcionem dentro de um tamanho, de um formato, de uma realidade que esteja compatível com o nosso desafio social. 11 horas e 43 minutos, a nossa conversa vai até 11h45, então o senhor tem um minuto e meio pra fazer suas considerações finais. Agradecer demais a todos que fazem a Tabajara, dizer de novo da alegria de estar aqui, agradecer a você, Ivna, a Giza, né, vou levar aqui, né, dois exemplares, né, que fortalecem a nossa cultura, parabéns por esse trabalho, muito obrigado por me deixarem falar aqui, né, da maneira que eu quis me expressar, né, um programa democrático, um espaço, né, fundamental pra que a gente possa debater as coisas, eu acho que o momento é esse, o momento de eleição, mais do que disputar voto, é momento de refletir, refletir a nossa realidade, o que as pessoas estão atravessando, agradecer a Petrônio, o Divã, enfim, né, dizer que a minha intenção é essa, é cumprir, é cumprir com um papel, eleito ou não, esse momento é passageiro, né, a gente com promissão no lugar que a gente está, então tudo que eu mais quero é poder servir, servir, fortalecendo ideias, defendendo aquilo que eu considero justo, defendendo aquilo que eu vejo que é o que os que mais precisam exigem de mim, então foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado por essa conversa, deixo um forte abraço a cada um, obrigado a você que nos acompanhou aqui também. Nós agradecemos a sua participação em nossa série de entrevistas e também aos internautas, aos ouvintes e aos jornalistas convidados. Quem está acompanhando pelas rádios Tabajara AM e FM, continua com a gente, depois do intervalo a gente segue com Fala Paraíba, com as principais informações do dia, quem está acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, a transmissão vai ser encerrada, o Fala Paraíba continua daqui a pouquinho, no Facebook. Só repassando aqui a nossa agenda de entrevistas, que começou no último dia nove, quando recebemos Antônio Nascimento, candidato pelo PSTU, no dia dez recebemos o candidato à reeleição João Azevedo, pelo PSB, no dia onze nós conversamos com o Major Fábio, candidato pelo PRTB, no dia quinze recebemos a Dijane Simplício do PSOL, dia dezesseis, ontem recebemos Adriano Trajano do PCO, hoje conversamos com Pedro Cunha Lima do PSDB, o candidato veneziano Vital do Rego seria entrevistado amanhã, pediu para que a entrevista seja remarcada, está sendo avaliado pela direção, uma nova data, e o candidato Nilvan Ferreira do PL será entrevistado na sexta-feira, dia vinte e seis de agosto. Muito obrigada pela sua companhia e continua nos ouvindo e acompanhando as entrevistas.